E aí galera, eu vim aqui pra jogar um jogo de GTA, deixa o like, que depois eu vou fazer outro vídeo sobre o Jim Alves, fazer uma coreografia do Jim Alves, tá bom? Vamos começar, só tá carregando aqui, carregando Vamos entrar aqui Tá bom gente, vamos começar aqui É o Silas ali, aquele doido Desculpa gente, o Capete tá aqui ainda Vamos começar E aí 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 Gente, eu tô procurando aqui os cara Gente, eu vou mostrar um like E aí 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 Galera E aí 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 Vamos ver quem ganha, eu e as molecadas. O que é que é? Cadê eu? Ai eu? O que você conheceu? O que é isso? A criança já conheceu a gente que a gente acaba mentindo. O endereço e o telefone da casa do empresário dela. Parece que ela está dando uma dúvida. Você vê? Eu já sei o que você tem, hein? Eu já sei o que você tem, hein? Eu sei o que você está falando. Gente, eu perdi. E para seguir aqui, o pessoal tinha um de novo. Mas não tem um de novo que a gente vai ensinar a um de novo. Mas não tem um de novo que a gente vai ensinar a um de novo. Mas não tem um de novo. Rodrigo! Tchau! Tchau!